Música O picão preto é uma planta medicinal, também conhecida popularmente por picão, pica-pica ou amor de mulher, utilizada para tratar inflamações, como artrite, dor de garganta ou dor muscular, por exemplo, devido às suas excelentes propriedades anti-inflamatórias. Música Normalmente, o picão preto cresce nas regiões quentes da América do Sul, é, por isso, é muito frequente no Brasil, especialmente em jardins limpos, sem produtos tóxicos e longe das ruas. Música O picão preto é uma planta pequena, que apresenta um caule verde escuro e folhas ligeiramente mais claras. O nome científico do picão preto é Bidenspilosa, e a planta pode ser comprada em lojas de produtos naturais, feiras livres e alguns supermercados. Música Além disso, o picão preto também pode ser usado para o tratamento da tosse, úlceras gástricas, dor de estômago em geral, e infecções urinárias e para manter os níveis de açúcar no sangue controlados. No caso de diabetes, Música Quais as PR, O, PR e E, D, A, D, S? As propriedades do picão preto incluem sua ação anti-inflamatória, diurética, antioxidante e antidiabética. Como o SAR podem ser utilizadas todas as partes da planta picão preto, para fazer infusões que podem ser utilizadas para gargarejos ou compressas mornas. Música 1. Chá de picão PR e ETO O chá de picão preto, pode ser utilizado para auxiliar no tratamento de problemas de estômago, ou da hepatite. Para preparar o chá, é necessário 2. Ingredientes 1. Meia xícara de chá de partes de picão preto seca. 1,5 litro de água E deixar ferver durante 10 a 15 minutos. Filtrar a mistura, e beber uma xícara 4 a 6 vezes por dia. 2. Gargarejos de picão PR e ETO Os gargarejos de picão preto são, uma ótima opção para garganta inflamada, amigdalite ou faringite. 3. Para ser utilizado nestas ocasiões, basta preparar a infusão, deixar esfriar até ficar morna e gargarejar cerca de 3 vezes por dia. 3. Compressas mornas de picão PR e ETO As compressas mornas, podem ajudar a acalmar situações de aromatismo e dor muscular. 4. Para preparar estas compressas, BAST é preparar a infusão de picão preto, deixar esfriar até ficar mornar, mergulhar compressas ou gás e limpa na mistura, e depois aplicar sobre as articulações ou músculos doloridos. 5. Possíveis efeitos colaterais do picão preto Possíveis efeitos colaterais, não estão descritos efeitos colaterais do picão preto. No entanto, a planta deve ser utilizada com precaução, e deve-se evitar ultrapassar as doses diárias recomendadas no modo de uso. Quem não deve o SAR, não estão descritos contra indicações do picão preto, porém grávidas, mulheres amamentar e crianças, não devem utilizar a planta sem informar o obstetra ou o pediatra. Veja outras plantas que também apresentam propriedades anti-inflamatórias. E aí E aí Obrigado.